A história de Pacarrete é uma bailarina excêntrica, à frente do seu tempo, mas a cidade enlouqueceu ela, ela voltou para a cidade do interior. Meu personagem no Pacarrete se chama Miguel, o dono de uma venda, ele tem uma empatia e uma amizade muito grande com o personagem Pacarrete, que é o personagem da Marcella Cartacho. Um dos poucos personagens masculinos dentro de um filme completamente protagonizado por mulheres. É uma satisfação, uma felicidade, porque eu queria há muito tempo, sonhava com um filme ao vivo. Daí, graças à busca que a equipe do Daniel Rezende fez e localizou essas quatro crianças maravilhosas, atores natos, daí foi possível e também pela direção deles saiu um filme maravilhoso, que eu não canso de assistir e me emocionar. O que é muito legal é a gente poder criar, nas crianças do país hoje, uma cultura que o filme brasileiro é legal, é bacana, que você vai assistir e você vai sair feliz, então fazer isso aqui em Gramado é muito legal. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banri Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banri Sul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com o Banri Compras. Assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banri Compras. Só o Banri Compras.